Não vou esconder Quero anunciar ao mundo cantar Que na minha família existe alegria Quero mais é louvar Aqui vemos milagres, o coxo salta O cego vê, o surto ouve E até o mudo cantar Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que ama Jesus Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que adora Jesus Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que a Deus clama Seja na noite fria Qualquer hora do dia Jesus Cristo é meu guia Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que ama Jesus Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que adora Jesus Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que a Deus clama Seja na noite fria Qualquer hora do dia Jesus Cristo é meu guia Aqui vemos milagres O coxo salta O cego vê, o surto ouve E até o mudo cantar Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que ama Jesus Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que adora Jesus Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo que a Deus clama Seja na noite fria, qualquer hora do dia Jesus Cristo é meu guia Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo que ama Jesus Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo que adora Jesus Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo que a Deus clama Seja na noite fria, qualquer hora do dia Jesus Cristo é meu guia Eu sou parte de um povo que ama Jesus Eu sou parte de um povo que ama Jesus Eu sou parte de um povo que ama Jesus Eu sou parte de um povo que ama Jesus Eu sou parte de um povo que ama Jesus Eu sou parte de um povo que ama Jesus Eu sou parte de um povo que ama Jesus